Seu meu amiguinho chapinho, amigos para sempre, Thundercats, uou! Ô moleque, isso lá é brincadeira de homem rapá, lá é brincar de bola? Agora você é sapinho, você é o Neymar e eu sou o Ronaldinho! Ô, que que eu acabei de te falar? Ué, você me falou pra jogar bola! Mas bola, joga com a rapaziada rapá, com a galera! Vamos lá galera! Porra, eu não tô acreditando cara! Bora galera, se prepara! Por que que você tá guardando meus bichinhos? Tu vai jogar bola comigo agora rapá! Vai jogar bola só nós dois? É, isso mesmo! O portão vai ser o gol! Três chutes pra cada um, vai lá! Pode lá que eu vou te fazer um golaço! É, não, é! Anda, chuta logo moleque! Hum, tá tudo bem aí? Tá tranquilo, pera aí! Bora pro jogo, já perdeu um chute já hein! Segundo chute! Ana, chuta logo, moleque! Ai, doeu? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo, vamos lá. Terceiro chute seu, você já perdeu dois. Pera aí. Bora pro outro. Mas você vai cair até de costas. Rapaz, você já deu dois chutes, errou os dois. Você é muito ruim, rapaz. Eu pego o seu chute até de costas. Né, sou ruim, né? Vai lá, pode ir. Você vai ver se eu sou ruim, vou fazer um chute lá no ondo, fazer o gol. Vai lá, vai lá, molecão, pode ir. É gol, é gol. O alentão é pra cá, o alentão é pra cá. O alentão é pra cá.